Está temporariamente, está temporariamente suspensa a circulação do trem de passageiros que liga Belo Horizonte à Vitória no Espírito Santo. A decisão válida a partir desta terça-feira, hoje, ocorre por quê? Por causa das chuvas, que causaram deslizamentos de terra em áreas próximas à ferrovia, à estrada de ferro Vitória Minas. Não há previsão de retorno das viagens de trem. Também estão suspensas as viagens entre o trecho de Itabira e Nova Era, em ambos os sentidos, nos dois sentidos. Os passageiros que não conseguirem embarcar podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor da passagem no prazo de até um mês, 30 dias. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone que aparece no seu televisor, 0800-285-7000. 0800-285-7000. Tá bom?